Você sabe o que é o S3, como criar, como começar e assim por diante? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre ele, para que você entenda como ele é utilizado hoje em dia. Basicamente o serviço de S3, conhecido também como AWS S3, ou às vezes só falando Bucket, esse é um serviço de armazenar objetos. O desenho dele, até o próprio nome diz Bucket, quer dizer que ele é um balde. Então quando você vai ver ele dentro da AWS, claro que o desenho não é tão feio assim, vamos tentar um pouco melhor, ele é um Bucket S3, isso aqui é conhecido como Bucket, ou às vezes as pessoas só falam S3. Basicamente dentro de um Bucket S3 você consegue colocar objetos dentro dele. Objetos, então você joga uma imagem, você joga um vídeo, um arquivo de log, um PDF, PDF, ou qualquer outra coisa. Objetos são objetos, onde você simplesmente joga ele ou você baixa ele. Essas são as únicas duas interações que você vai ter com o Bucket S3. Claro que você consegue deletar arquivos, atualizar o arquivo, porém tem um grande ponto. Quando eu falo atualizar, na verdade é você jogar uma versão nova dele. Isso mesmo, não tem como você simplesmente ir lá e editar ele ao vivo. Por exemplo, imagina, eu jogo lá uma versão 1 de um arquivo. Se eu quiser editar, é um arquivo texto, eu não consigo abrir ele, eu só consigo baixar. Inclusive, se eu quiser ler esse arquivo, eu vou ter que, de certa forma, baixar esse arquivo para conseguir ler. Então, se eu quiser colocar uma versão 2, eu vou ter que jogar um outro arquivo versão 2 com o mesmo nome e ele vai entrar no lugar da versão 1. É assim que o Bucket S3 funciona. Então, muitas vezes a gente fala, é igual o Google Drive. É igual o Google Drive? Não, o Google Drive você edita o arquivo em tempo real. Claro que você abre uma outra aplicação, como por exemplo, o Google Sheets para editar uma planilha, mas de qualquer forma ele edita em tempo real. Isso daí dentro da AWS não existe. Então, o S3, ele é muito utilizado para armazenar imagens, mas isso não é um uso final para o usuário final. Isso é um serviço muito bom para aplicações. Por exemplo, imagina que você tem um aplicativo de celular, ou você também desenvolver um site. Então, colocar um monitor e um celular do mesmo tamanho não faz muito sentido. Mas vamos supor, aqui é um celular e esse daqui é o monitor. Quando você desenvolve uma aplicação, essa aplicação, independente do que ela for, as imagens, os objetos, os vídeos, elas ficam armazenados em um lugar. E geralmente as pessoas colocam isso daí dentro do servidor. Eu vou considerar esse 2, que é o servidor dentro da AWS. Então, faz de conta um servidor aqui, Linux, ou que seja ele Windows. Mas esses arquivos estão aqui dentro. Mas qual o problema? Isso sobrecarrega o seu servidor. Todos os downloads que as pessoas fizerem, elas vão fazer diretamente do seu site. Então, você vai ter que pagar por memória, CPU e disco dentro do servidor. Isso daí não vale muito a pena. Então, ele é muito utilizado, inclusive Wordpress, que é uma ferramenta que você cria sites. Existem plugins que ele integra com o S3 para te ajudar a não armazenar os arquivos dentro de um servidor e sim dentro de um bucket, que é o lugar correto. Então, por exemplo, aqui na sua aplicação que você exporta, quando o usuário abre e tem aqui um banner do site. Um banner bem grandão. Você não precisa armazenar. Anteriormente, como ele estava, ele estava dentro do servidor. Mas aqui você não precisa armazenar mais dentro do servidor. O que você faz? Inclusive, se você armazenar dentro do servidor, o que vai acontecer? No image src, que é o image source, vai ser o seu servidor. Isso quer dizer que ele volta à requisição e sobrecarrega mais o seu servidor. Agora, quando você usa um bucket, o image source vai ser outro link. Esse image source é dentro do código do próprio HTML. Esse image source vai ser um outro destino, como por exemplo o S3. Isso daí sobrecarrega completamente o seu servidor. Isso quer dizer que você consegue ter um servidor que ele só cuida do processamento, só das páginas em si e não das imagens. Isso quer dizer que, se em algum momento você precisar criar um segundo servidor, por questões de alta disponibilidade, redundância e assim por diante. Deixa eu pegar o segundo servidor. Isso quer dizer que os seus aplicativos podem conectar ou um ou um em outro. Porque quando alguém coloca uma imagem, ela não está aqui e nem aqui. Ela está dentro do seu S3. Então, o S3 é muito, mas muito utilizado para isso. Mas não só para isso, para backups também. Então, tem algumas implementações, inclusive bastante software que vendem isso daí, que é basicamente uma aplicação desenvolvida para Linux, Windows, diferentes versões. Às vezes nem é para EC2, pode ser um laptop, enfim, para um servidor ou computador. Aonde você instala esse agente e esse agente pega os seus arquivos e joga direto para o S3. Então, ele é muito utilizado como backup. Por que ele é utilizado como backup? Ele existe uma durabilidade, galera, de 11,9%. Ou seja, a probabilidade de você perder um arquivo que está dentro de um bucket é muito menor do que você perder um... É muito menor a probabilidade de você perder do que se você manter um servidor local na sua rede. Ou imagina você manter que seja três discos com raid. Enfim, além da complexidade, ele provavelmente não vai ser tão efetivo como um S3 seria. Então, por isso, vale a pena e tem que tomar cuidado em manter os backups locais. Vale muito mais a pena no S3 bucket. Então, existem softwares que fazem isso. Inclusive, ele faz o backup como eventualmente um restore. Isso daí sobrecarrega, de certa forma, a sua rede. Depende quanto você tem de rede, banda de rede, internet e assim por diante. Mas, você não paga nada para jogar os dados dentro da AWS. E depois que você jogou, depende o bucket que você tiver. Pode ser de 1, 2, 3 centos. Tem algumas opções. Então, é centos por giga. Cento de dólar. Então, tá bom. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal que eu falo mais sobre o bucket integrando com sites e assim por diante. Então, se você não é inscrito, não deixa de se inscrever e procurar esses vídeos. Mas, nesse vídeo, eu gostaria de mostrar o básico. Como você vai criar um bucket S3 e como você joga e baixa ele. Eu vou criar, inclusive, um arquivo texto para você ver como não é possível você editar. Eu vou fazer todo esse trabalho manual para te dar uma visão do S3 bucket. Mas, galera, isso daí não é para ser usado manual. A ideia é você utilizar ferramentas que vão fazer essa automação para você. O S3 não é uma ferramenta, no meu ponto de vista, para usuários finais. Ele é uma ferramenta para empresas, para desenvolvedores, pessoas que podem usar. Inclusive, se o seu software armazena PDFs, arquivos de logs, por que não dentro do S3? Por que armazenar localmente no servidor? Então, a ideia é você jogar tudo para o servidor. Você joga para quem cuida disso daí. Hoje em dia, dentro da AWS, principalmente em cloud no geral, essa ideia de um exército, de um homem só, um servidor que faz tudo, não existe mais. O ideal é que você compartilhe para diversos serviços que eles executam uma atividade com excelência. Como, por exemplo, o S3 nessa parte de armazenamento. Aqui eu estou dentro da AWS. Atualmente, eu estou na região de São Paulo. Esse é um serviço que tem a mesma console para todo mundo. Então, eu já tenho a conta da AWS. Quando eu clico em S3, vocês vão ver que está uma bagunça, porque eu crio muito, faço muitos testes durante os treinamentos. Então, aqui estou eu. Como você pode ver, tenho diversos buckets que eu sempre crio. Eu vou clicar aqui em Create Bucket. E esse é um serviço global. Logo, eu não posso usar um nome já existente para qualquer pessoa no mundo. Eu tenho que criar um único. É como se fosse um e-mail. Então, eu vou colocar aqui. Aula no YouTube S3 básico. Qualquer coisa aqui. Aí, eu seleciono a região. Aqui vai de acordo um pouquinho com a sua latência. Eu tenho muitas regiões que estão, na verdade, poucas regiões que estão desativadas. Por isso que ele está mostrando em cinza. Porém, eu posso selecionar São Paulo, London, Paris. Enfim, tem algumas opções aqui. Vou selecionar São Paulo por questões de latência. Porém, em São Paulo, tudo é um pouco mais caro por conta de imposto no Brasil. Aí, basicamente, isso. Ele pergunta se esse é um bucket público. Idealmente, é bom você bloquear tudo, igual eu estou fazendo aqui. Por que bloquear? Bom, se você está armazenando backups, é bom bloquear. Agora, se você vai colocar imagens para sites, aí você não precisa se preocupar em ter que bloquear isso daí. Porque, na verdade, ele vai ser público em algum momento. Existem alternativas, até usando STS, token, que melhora a versão pública. Porém, isso daí é um assunto mais complexo. Então, beleza. Eu vou criar um bucket. Então, eu criei aquele balde, que é aquilo que a gente desenhou. Então, o nome está aqui. Aula no YouTube S3. Agora, eu vou abrir o notepad e vou falar, oi, estou aqui. Eu vou armazenar na minha área de trabalho. Vou colocar teste.txt. Agora, eu vou vir aqui. Olha, eu tenho a opção de upload e download. Eu vou clicar em upload. Vou adicionar um arquivo ou folder. Essa é uma página relativamente nova que a AWS lançou. Então, está aqui. Eu vou fazer upload. Upload e aqui está o arquivo. Ele foi movido com sucesso. Mas, o que acontece? Se eu vier aqui na página, então, eu vou começar do zero. Se eu vier aqui no bucket e abrir ele, o meu arquivo está aqui. Ele entende que é um texto. Ele fala a última vez que eu fui alterado, o tamanho, o tipo de storage dele. Mas, eu não consigo ler o conteúdo dele. Eu consigo ver informações. Eu cliquei aqui e estou vendo informações. Mas, quando eu clico aqui, o object actions, que são as ações do objeto. Eu tenho a opção de open, mas ele abre isso publicamente. Eu não consigo editar isso. Então, eu consigo baixar. Eu tenho a opção de fazer um download. Quando eu faço o download, eu consigo editar esse arquivo. Depois que eu edito, eu tenho que vir aqui. dentro da AWS e fazer um upload da nova versão. Então, eu editei lá e depois eu faço e ele vai sobrescrever. Então, quando você sobrescreve um e o outro, ele vai sumir com o anterior. Ele vai deletar. Agora, se você ativar opções como, por exemplo, o versionamento, que é uma opção que tem no S3 bucket, você consegue evitar isso. Então, esse foi o trabalho manual. Tem diversas outras formas. Por exemplo, para backup, geralmente você utiliza o WSCli, que é um command line interface, onde você coloca no seu servidor ou computador, onde ele roda Shell Script ou Empower Shell, e ele pega os seus dados locais e joga para um bucket S3. Assim, você tem essa durabilidade enorme. Enfim, galera, essa é uma parte bem introdutória que eu gostaria de mostrar, porque apesar de que para alguns o S3 pode ser básico, para outros não são. Então, tem os dois lados aí. Quando você começa a aprender a Cloud, um dos primeiros serviços que são introduzidos são o S3. E ele é conhecido como Storage de Objetos. Mas saber que é um Storage de Objetos não fala exatamente como ele pode ser usado. Então, já tem outros vídeos aqui no canal que eu falo como você utiliza o S3. Se você quer saber mais, não está claro exatamente como que você usa, igual eu mostrei anteriormente, não deixa de se inscrever e ver os vídeos que eu já postei. Tá bom, galera? Então é isso daí e até mais.